Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, deixa aquele like com a gente. Galera, hoje a gente veio fazer um unboxing com vocês, que é justamente aqui do nosso ar-condicionado manual da marca Consul com 10 mil BTUs. Então acompanha com a gente até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Caso vocês estejam procurando um ar-condicionado para comprar, a gente já vai deixar o link, tanto na descrição do vídeo, quanto também nos comentários, para vocês comprarem nas americanas, que é onde a gente comprou esse exemplar aqui. E eles estão com várias promoções, então corre lá e já garante o seu, que sobretudo quando vim o verão, esse camarada aqui não vai deixar vocês na mão. Beleza? Então vamos aqui para o que interessa, vamos fazer o unboxing. Vou usar uma tesoura para isso. Vamos acompanhar aqui comigo. Pulou até uma traça aqui, vou matar ela. Show de bola, pessoal. A gente agora durou muito nesse momento. A gente gostaria de comunicar a vocês que futuramente, já muito em breve, a gente vai estar fazendo o nosso estúdio. Então, graças a vocês, graças a esse apoio que vocês dão, acompanhando o conteúdo e estimulando, compartilhando o que a gente gosta, que isso vai ser possível. Aí pessoal, essa aqui é uma etiqueta que vem com ele, falando a respeito de algumas especificações. Esse exemplar aqui, ele opera em 220 volts, caso vocês tenham dúvida, ele atende a uma área de 12 a 20 metros quadrados. Essa é uma informação bem importante, bem pertinente. Então, para vocês adequarem ao seu projeto, à sua residência, vocês já ficam cientes que uma área de 12 a 20 metros quadrados vai atender perfeitamente. Vamos aqui agora, o nosso protagonista aqui, o nosso ar-condicionado. Eu vou remover aqui dessa base de isopor. Apesar dele ser de 10 WTUs, ele é bem leve, eu diria. Uma pessoa consegue manejar perfeitamente. Show de bola, galera. Vou mostrar para vocês aqui, em primeira mão, o ar-condicionado da Consul 10.000 BTUs. Lembrando que, para vocês fazerem a devida instalação desse modelo aqui, e de muitos outros ar-condicionados, a sugestão é que vocês usem sempre tomada 20 amperes, que é uma tomada já específica para isso. É bem bacana que a Consul, ela traz essa informação aqui, porque ela é, sim, de muita importância. Basicamente, esse aqui é o design desse produto. Vocês têm aqui essas aletas que vocês podem perfeitamente abrir e regular manualmente a ventilação. Lembrando, pessoal, que esse produto você pode usar também como ventilador. Ele funciona na função de ventilador e também de ar-condicionado perfeitamente. Vou mostrar também a traseira dele, mas ele tem um design bem moderno, muito bonito mesmo. Você pode regular aqui a temperatura conforme a sua necessidade. Você pode colocar até 30 graus, ou seja, ele pode funcionar também como um aquecedor. Isso é bem legal, bem importante. E aqui você regula a questão de velocidade. Você pode também ligar e desligar ele. Como eu falei, ele é um ar-condicionado manual. Vou apenas virar ele agora para mostrar a traseira dele para vocês. Eu gostaria de mostrar a parte lateral primeiro. E aí, logo em seguida, a gente já mostra a parte traseira para vocês. Como vocês podem ver, ele é bem eficiente. Ele está aqui com selo A, pelo Inmetro. E agora eu vou mostrar a parte traseira para vocês. A parte traseira é bem simples também. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês buscam um ar-condicionado, está aqui uma ótima sugestão para vocês. Se vocês querem saber onde a gente adquiriu, já vamos deixar tanto na descrição do vídeo, quanto também nos comentários, para vocês comprarem no melhor preço. Tudo oferecido pela Americanas. Ou seja, vocês têm garantia também. Vocês não precisam se preocupar. E é isso. A entrega do nosso ar-condicionado foi muito rápida. E a gente gostaria de agradecer a sua audiência. Tamo junto demais na Renda Extra. Se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E, claro, já deixa aquele like para a gente. Valeu!